Música Prosseguindo a nossa reflexão acerca da crise hídrica, vamos entender neste vídeo o que seria a proposta de transposição do Rio Paraíba do Sul e os seus impactos para a nossa região. Assistamos. Edilson, é verdade que vai acontecer a transposição do Rio Paraíba do Sul? E o que é essa transposição? Bom, a transposição de água, ela acontece normalmente entre uma região, no caso nosso aqui, o Vale do Paraíba, e outra região, no caso a região de Campinas. Então o projeto que vai ser executado, já está decidido pelo governo do estado de São Paulo, pelo governo federal, vai levar água, tirar água da nossa região, da nossa bacia, ali na região de Garatá, Santo Isabel, na represa do Jaguari, vai transportar essa água mediante bombeamento e vai levar até a represa do Atibainha, lá na região de Atibaia, Campinas. Então essa água vai para lá, para ajudar no abastecimento, tanto da região de Campinas, mas principalmente para a região de São Paulo, região metropolitana, que está vivendo esse período seco, bastante difícil, né, nesses últimos dois anos. Nós temos alguns exemplos no Brasil, aliás, esse tema, transposição, esse assunto, ele é muito polêmico no Brasil inteiro, ele é muito difícil, ele é traumático para a região que perde água. Então nós temos três exemplos muito interessantes e de muito conflito. A transposição do Rio São Francisco, que teve até uma greve, né, de um religioso, o Dom Cápio, nós tivemos uma transposição a mais antiga do Brasil, que é no Paraíba do Sul, ali em Barra do Piraí, que o Rio Paraíba, ele perde dois terços da água que ele tem naquele ponto e essa água é bombeada lá para o Rio Guandu, onde vai abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso trouxe impacto muito sério para a região lá onde desaga o Paraíba, lá no norte fluminense, porque é um problema muito sério. Aqui no sistema cantareira mesmo, na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, essa transposição que leva a água dali para a região metropolitana de São Paulo representou uma dificuldade muito grande para a economia daquela região de Piracicaba, Campina, Jundiaí. Então são coisas muito sérias. E agora recente, nos últimos anos, começou a se cogitar essa possibilidade de se transportar a água daqui do Paraíba do Sul, da represa do Jaguari, ali em Santo Isabel e Garatá, e dali colocar as bombas e mandar um tanto de água da represa do Jaguari lá para o sistema cantareira, para outra bacia, para outra região. Então isso já é uma decisão tomada no nível do governo federal, do governo do estado de São Paulo. Essas obras devem acontecer, já estão iniciando todos os procedimentos e mais ou menos aí uns 14, 16 meses, até lá para final de 2016, essa obra deve estar implantada e essa quantidade de água vai ser retirada da represa nossa, do Jaguari, para mandar lá para o sistema Tibainha para ajudar no abastecimento de São Paulo, principalmente. Quais os impactos que a transposição do Rio Paraíba vai trazer para a nossa região? São alguns impactos significativos, dependendo da situação de reserva que a gente possa ter no momento, quando a gente tiver muita chuva, tiver os nossos reservatórios, as nossas represas, a de Paraibuna, a represa de Santa Branca, a represa do Jaguari e a represa do Funil, quando elas estiverem cheias, o dia que a chuva voltar e essas represas estiverem com bons níveis d'água, o impacto não é grande, porque o volume a ser passado lá para a represa do Atibainha, ele é um volume relativamente pequeno quando a gente tem muita água. Nesse caso atual, que a gente está numa crise que tem muito pouca água reservada aqui, acaba sendo significativo. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de água que a represa do Jaguari vai jogar no Rio Paraíba do Sul, diminuindo a quantidade de água, aumenta o problema da poluição, da contaminação, porque você tem menos água para diluir os esgotos, continua jogando a mesma carga de esgoto e com pouca água, então isso agrava o problema. Nós temos alguns problemas localizados também que são impactados com essa transposição, porque a transposição é na represa do Jaguari, mas acaba atingindo a represa de Redenção, lá de Paraibuna. A cidade de Redenção hoje está sem água, está com um problema econômico sério, porque o turista desapareceu de lá. A região do Jaguari, muitas pousadas, que também a água desapareceu, então muitas pousadas tiveram que demitir funcionários. Então tem vários impactos, e esses impactos têm que ser remediados. É preciso que a nossa região do Vale do Paraíba receba investimentos em recuperação de nascentes, de matas ciliares, recuperar nossas águas, tratar o esgoto até chegar a 100% de esgoto tratado na região, melhorar a situação do saneamento, do abastecimento de água em diversas cidades, principalmente aquelas que não são atendidas pela Sabesp, tem problema sério de perda, de desperdício de água. Então são essas medidas de compensação que a gente precisa, porque o impacto, ele em determinado momento é pequeno, quando tem muita água, mas no momento de crise, de falta d'água, ele é significativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto